Os deputados rejeitaram por 24 votos a 6 o veto do governador ao projeto de lei aprovado pelo parlamento catarinense proibindo a dispensa durante a pandemia de covid-19 e nos seis meses seguintes de técnicos e agentes penitenciários e socioeducativos e de agentes públicos da Secretaria de Estado da Saúde que foram admitidos em caráter temporário e que estão com os contratos vencendo. Os servidores interessados participaram da sessão para pedir o apoio dos parlamentares. O projeto vetado é de autoria da deputada Ada De Luca e teve duas outras matérias similares a pensadas, uma de autoria do deputado Felipe Estevam e outra do deputado Maurício Escudilac. Estamos em meio de uma pandemia e sem funcionário para trabalhar, os ACT são indispensáveis e nesse momento é fundamental que tenhamos garantido o efeito necessário para as realizações das políticas públicas que permitam a estabilidade e a segurança do sistema prisional. É somente esse motivo pelo qual apresentei o projeto que permite a manutenção dos contratados vigentes em caráter temporário. Não há conflito entre os concursados e os temporários. Nós somos todos favoráveis ao chamamento dos concursados. Só não está ocorrendo em razão da lei 173 federal que proíbe as nomeações até 31 de dezembro de 2021. A Procuradoria do Estado está buscando na Justiça uma autorização para o chamamento dos concursados. Então todos nós defendemos e não há nenhum conflito, como disse a deputada. Os parlamentares também rejeitaram por 32 votos a dois o veto ao projeto do deputado Nilson Berlanda, que altera a política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar. O objetivo é garantir aos agricultores que instalam hospedagem rural ou café colonial na propriedade a manutenção de benefícios concedidos por outros programas relacionados à agricultura familiar, como isenção de IPTU, tarifa reduzida de energia elétrica e linhas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A gente conhece o interior e sabe como funciona. Eu peço aos deputados aí o voto 2, estarmos do lado da agricultura familiar, de quem precisa. Ainda foi rejeitado o veto parcial ao projeto da deputada Ada De Luca, que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro para dar apoio e identificar provas periciais. O governo vetou dois parágrafos do projeto, alegando falta de estrutura para cumprir as novas normas. Um deles prevê que a vítima do sexo feminino seja examinada por perito legista mulher, sempre que possível, prática que se torna obrigatória quando a vítima for menor de idade. O outro parágrafo vetado prevê que todo o exame pericial seja precedido de escuta telefônica qualificada e orientação à mulher vítima de violência sobre o que será realizado em cada etapa do atendimento e que este aconteça apenas com o consentimento dela. Os deputados rejeitaram o veto com 29 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção. O mais importante é que o atendimento à vítima seja prestado com dignidade e sem comprometer obtenção das provas. Esse projeto ele é de suma importância. O que ele diz? Se uma menina for estuprada, que faça os procedimentos no IGP por uma mulher, ela já está com a balada psicologicamente e de repente vai um homem para verificar se ela de fato foi estuprada ou não? Então, deputada Ada, tem o meu louvor nesse projeto? Porque não é possível um homem ir lá analisar se a menina foi estuprada ou não? Isso é inadmissível, senhor presidente.